Olá, eu sou a Dayana e estou aqui no meu canal Dayana e Aurora. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a onda encantada. No calendário Maia, no sincronário Maia, a gente nasce e tem o nosso Kim, que é um selo junto com um tom. Esse é o nosso Kim destino. Mas a gente nasce dentro de uma onda encantada, que são 13 dias, certo? A onda encantada vem para nos guiar, nos iluminar. Ela mostra para nós o nosso propósito de vida, o nosso desafio, as ferramentas que a gente pode utilizar para que o nosso propósito de vida aconteça. Eu tenho a minha aqui, só que ela não está bonitinha, porque eu usei, desenhei ela. A onda encantada começa aqui em cima, aqui em cima, começa, aí desce, vai, sobe e termina com um voo. Então, nós temos assim, começamos com, lá em cima, na torrezinha, no primeiro. Esse primeiro da onda encantada é o nosso propósito de vida, tá? O meu, do meu propósito de vida é o guerreiro, ó. O meu propósito de vida é o guerreiro. Eu sou uma semente, tá? Uma semente solar amarela e o meu propósito de vida é o guerreiro. Na minha onda encantada, o que que ele representa, o guerreiro? O guerreiro representa disputa? Por que não, né? Porque um guerreiro, ele luta. É uma guerra, é um guerreiro que luta, ele disputa algo. Mas é uma disputa boa, porque todo guerreiro tem o que disputar. Eu estou lutando para defender a minha família, eu estou lutando para defender o meu território, eu estou lutando para defender as minhas, a minha honra, ou para defender os meus objetivos. É um jeito de lutar. É um guerreiro, então, um guerreiro de uma maneira boa. Um guerreiro que sabe que pode fazer melhor, então ele mostra que ele pode fazer melhor. Então, o meu propósito de vida é tudo que eu sei fazer, tudo que eu posso fazer, porque eu sei, já veio junto comigo na minha carga, né? Então, se eu sei, eu mostro que eu posso fazer melhor, sempre. Depois da onda encantada, vem no segundo, vem no segundo ali, tá? Primeiro guerreiro, o segundo é a terra, para mim, tá? Mas o segundo ali na onda encantada representa o desafio. Ó, o meu, terra, tá? Ali representa o desafio. Então, quando você for fazer a sua onda encantada, o primeiro representa o seu propósito de vida. Então, o meu propósito de vida é mostrar que eu sei e que eu posso fazer melhor. Depois, o segundo, o segundo tom é um desafio. O que vem para me desafiar nessa vida? O que vem para me ensinar que eu posso ser melhor, que eu posso buscar a evolução? O que vem para, sabe, tipo assim, ficar toda hora ali, que nem um alerta. Pum, é a terra. Pum, é a terra. Pum, é isso que tu tem que fazer. É isso que tu tem que melhorar. É isso que tu tem que buscar entender. É isso que vem te mostrar a realidade. É isso que vem te mostrar o teu desafio, sabe? E o meu desafio é a terra. A terra, ela representa... Para mim, tá? Tipo assim, ela materializa, ela movimenta. O movimento, eu tenho. Eu sou muito, assim, ativa. Não consigo estar parada, não consigo ficar quieta. Então, isso eu tenho. Para mim, o que ela me desafia é o materializar. Eu, Diana, sou uma pessoa que tenho medo, muitas vezes, de fazer algo, pensando que se eu for fazer algo, vai dar errado. Então, eu não faço, não materializo. E ele é o meu desafio. Entendeu? Se eu sei fazer, como um guerreiro, se eu posso fazer, então que eu faça, que eu materialize. Não fique só pensando, só planejando, só idealizando, que é o que uma semente faz, entendeu? Mas que eu materialize, que eu concretize. É difícil, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que pensa muito, assim, e se der errado? E se não der certo? E se eu não gostar? E se, sabe? E se? Eu tenho o que fazer. No próximo, que é o terceiro, nós temos aqui, o terceiro, bem onde está meu dedo, né? Guerreiro, terra, o terceiro é o espelho. No terceiro tom, tá? O terceiro tom, espelho. Ó. Espelho. Tá? É o espelho branco. Nós temos aqui o primeiro... Pera aí um pouquinho que eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é o guerreiro amarelo, que é o meu propósito de vida. O meu desafio é a terra... Opa. Desculpa. Terra vermelha. Nós temos daí o terceiro selo, pra mim, que é o espelho branco, tá? O terceiro selo, o que que ele representa? Ele representa o... Ele representa o que eu vim fazer na terra. Eu tenho um propósito, eu tenho um desafio. O que fazer? Né? Então, pra mim, o que fazer é o espelho. Espelho branco, tá? O que eu vim fazer é pensar em grandes ações, que é o que o espelho faz. Coisas que podem ser copiadas pelos outros, mas que podem ser copiadas pelos outros, bom. Entendeu? Então, o que eu vim fazer, o que eu posso fazer, é fazer grandes ações, né? Que é o que o espelho faz. E ser um exemplo, né? Um reflexo bom. Mostrar para as pessoas algo que elas possam fazer que vai dar certo. Que é o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para todos aqui no meu canal, sobre o sincronário maia, sobre o reiki, e também mostro sobre o crochê, que é algo que eu gosto muito de fazer. E, então, eu mostro para as pessoas um exemplo. Exemplos de vida que podem, sim, dar certo. Ok? Então, que eu possa mostrar sempre coisas que vão ajudar ao próximo, ajudar a todos a também evoluir, a também estar em paz. Então, esse é o espelho. Depois do espelho, no 4, nós temos... Depois do 4, ó. Nós temos aqui, 4 ali. Para mim, é a tormenta, tá? A tormenta, no 4, o 4 representa o quê? 1 é o propósito, 2 é o desafio, 3 é o que eu vim fazer, o que eu posso fazer. 4, o que que é? É um plano de ação. Um plano de ação para a nossa vida. Se nós temos um propósito, se nós temos um desafio, se nós temos o que posso fazer, eu vim fazer, nós também temos um plano de ação. O plano de ação é o que eu posso fazer para que isso ocorra, para que o meu propósito de vida ocorra. O que eu posso fazer? Qual é essa ação? Né? No meu, na minha onda encantada, é... Ah, desculpa. Não, eu mostrei o espelho, né? Na minha onda encantada, o 4, ó, é a tormenta. Essa é a minha ação, né? Ação, tormenta azul, tá? Ação de vida. Ação, ação do propósito. O que eu posso fazer para que isso ocorra, né? E como o meu é a tormenta, o que significa a tormenta? Energizando, tá? Mudando ou... Mudando ou não, desculpa, mudando o que não funciona. Então, a tormenta, ela é o quê? Ela é essa, esse turbilhão, essa ventania, essa muvuca, essas mudanças, porque depois que passa um temporal, tem mudanças. Em algumas situações, não tem, continua a mesma coisa, mas em outras, tem mudanças. Tipo, caiu uma árvore, mudou o cenário. Destruiu uma casa, mudou o cenário. Então, a tormenta tem essa mudança. Então, que eu venha com essa energia que tem uma tormenta, né? Essa energia que tem a tormenta, mudando o que não funciona. Se eu fiz tal coisa e não funcionou, muda o jeito de fazer. Vou para outro jeito. Se eu fiz tal outra coisa e não funcionou, muda o jeito, entendeu? Então, a tormenta vem para mudar. Na minha onda encantada. Então, você tem que montar a sua onda encantada para saber as suas posições, certo? Depois, no 4, 5, o 5, ele é o quê? O 5 é como reunir ferramentas, né? Como reunir, desculpa, como reunir os melhores recursos para trabalhar o propósito. Quais são os recursos que você pode utilizar para melhorar, para fazer, alcançar o teu propósito de vida. Na minha onda encantada, nós temos ali embaixo, bem embaixo aqui, o sol. É o sol amarelo. Olha ali. Então, o sol amarelo, na minha onda encantada, ele quer dizer o quê? Ele vem dizer o que que eu posso, né? O que que eu posso reunir, né? Quais são as ações que eu posso unir para melhor os recursos. Desculpa, eu tô meia avoada. A avoada é tanta coisa para falar, né? Que se mistura tudo. É o sol. Ele é... Para mim, representa a autoiluminação. Conhecimento. Melhorar a mim para melhorar o outro. Tá? Unir-me com o outro para impulsionar. Então, os melhores recursos que eu posso ter é o que o sol tem, que é me iluminar, né? Me iluminar, me encher de conhecimento, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria para poder ensinar ao próximo, para poder mostrar ao próximo, para poder passar ao próximo. E junto com o próximo, me unir para poder evoluir. Olha que lindo. Vocês já perceberam que em cada vídeo que eu faço tem um... Que lindo. Isso tudo é lindo. Tudo é encantador. Tudo tem um... Um algo maravilhoso. Né? Tá. No... Na próxima da onda encantada é o seis. É o sexto. Sexto. Do ladinho do nosso sol, ali, nós temos um dragão. O dragão... Cadê meu dragão? Aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. O dragão vermelho. Tá? Ah, na onda encantada, o sexto, o que quer dizer o sexto? Como equilibrar essa onda encantada? Entender o seu ritmo. O que fazer para ela ficar equilibrada? Seguir o ritmo certo. De tudo. Tá? Como seguir esse ritmo? Como entrar no... Né? Não ser muito apressada? Será? Ser um pouco mais devagar? Ou mais ou menos? Ela vai nos mostrar. Então, eu tenho ali o dragão vermelho. O dragão vermelho é reiniciar, recriar, transformar-me. Porque o dragão, ele representa o começo de tudo. Né? A criação. Isso representa o dragão. Então, para mim, na minha onda encantada, ele é... O que eu posso fazer para equilibrar a minha onda é me reiniciar. Né? É reiniciar-me. É buscar, recriar as coisas. Fazer de novo. Ou simplesmente criar. Dar início, começar. Isso é, pra mim, né? Uma forma de equilibrar a minha onda encantada. Equilibrar tudo até chegar ao meu propósito. No sétimo... O sétimo... Tá ficando... O sétimo, do lado do nosso... Ali que tem uma boquinha. Do lado do nosso dragão, né? O sétimo, na minha onda encantada, é o vento branco. Ó. Vento branco. O que o sétimo representa na onda encantada? O sétimo é harmonizar. Como harmonizar? Qual a maneira de... Reunir todas as ferramentas para harmonizar o meu propósito. Para melhor... Dar essa harmonia, esse tom de leveza, né? Para a minha onda encantada. Na minha onda encantada, como eu falei, é o vento. É me comunicar. É o que eu tô fazendo, né? Eu faço meus vídeos, me comunico. Explico pras pessoas. Quando eu encontro, eu falo o que que é, sobre o que que é. E vou falando, é nos comunicar. Mas também, é desapegar. O vento, ele desapega. Ele não apega em nada. Tá? Ele representa o espírito, a espiritualidade. Comunicar as emoções. Dar equilíbrio para o movimento. Tá? Desapegar. Isso é muito importante na vida da gente hoje em dia. Não podemos nos apegar muito ao passado. O passado está aí. Faz parte da nossa vida. Faz. Mas eu também não posso ficar me remoendo por coisas que passaram. Eu tenho que seguir em frente, seguir em adiante. E buscar sempre o melhor. Então, desapega. Tá? Eu vi uma vez um videozinho no YouTube. Que fala de coisas de desapego. Alguma coisa que quebrou na sua casa. Não tem mais utilidade. Então, desapega. Às vezes, se quebrou, não tem mais conserto. Bota fora. Às vezes, tem conserto. Arruma. Usa. Mas assim, ó. Assim que possível. Troque. Por quê? Assim que possível. Eu sei que tem momentos na nossa vida que é difícil. Né? Ter outro para pôr no lugar. Mas, assim que possível. Troque. Desse para alguém. Vai fazer... Vai ajudar essa outra pessoa que ainda não tem. Mas que ela também vai procurar trocar. Mas, não fica em casa. Algo quebrado não faz bem. Algo quebrado representa algo quebrado. Então, desapega. Tá? Na próxima, é o oitavo. Sétimo. Sétimo espelho. É. Oitavo. Nós temos ali. Parece um focinho lá embaixo. Dois olhinhos, né? Nós temos o... A Noite Azul. Vou mostrar para vocês. A Noite Azul. Minha impressora ficou meia fraquinha. Daí, esse azul ficou meio desbotado, parece. A Noite Azul. O que o oitavo representa na Onda Encantada? O oitavo é o quê? Como adaptar a ação com clareza. Como adaptar essa ação que a gente já viu antes ali. Deixa eu voltar onde é que está a ação. Para eu mostrar para vocês a ação, o que fazer. Plano de ação é o quatro. Tá? Então, como adaptar essa ação? Como adaptar o quatro? Que na minha Onda Encantada é o dragão. Com clareza. Como adaptar ela com clareza? Tá? Na minha Onda Encantada, ela é a Noite Azul. A Noite Azul representa o quê? Representa sonhar. A minha intuição. Seguir a minha intuição. Então, para mim. O que eu posso fazer com clareza, né? Como adaptar essa ação com clareza é seguir a minha intuição. E aí, meus senhores. Então, eu vou fazer com clareza.